Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. Como a gente sempre fala, a proposta do programa é conversar com médios comuns como todos nós sobre as situações que nos atropelam ou que aparecem no nosso dia a dia. E a gente agora está aqui com o nosso companheiro Carlos Cunha, que é trabalhador aqui do Centro Espírita Leão Deni, é médio do Centro Espírita Leão Deni, trabalha também na Secretaria dos Cursos, na área da divulgação doutrinária. E ele vai nos contar quanto aos mecanismos que os Espíritos usam para colocar a gente no trabalho. Bem-vindo, Carlinhos. Obrigado. Então, era mais ou menos em dois, ano 2000, foi o ano que eu casei. Aí eu tinha que, eu já estava trabalhando como médium passista aqui da casa e eu sabia que eu tinha compromisso, porque eu já trabalhei em outra casa religiosa, espiritualista, com mediunidade e incorporação. Então, eu sabia que um dia eu ia ter que trabalhar na tarefa do atendimento espiritual, da desobsessão. Só que eu relutava muito. Eu tinha um certo preconceito. Tinha, certo não, tinha preconceito, porque eu falava assim, que é uma luta danada para eu poder me melhorar. Eu vou receber Espírito obsessor, vou receber Espírito inferior ou não? Quero receber guia. E eu torci o nariz para o trabalho da desobsessão. Então, Carlinhos, você estava confortável na tarefa do passe, né? E aí a gente está avisando, para quem não faz parte, aqui da casa de Leão Deni, que aqui na casa a gente tem uma metodologia. O médium chega, ele começa, ele é introduzado na tarefa do estudo, do estudo da doutrina, né? E mais tarde, ele vai sendo encaminhado para o trabalho assistencial, o trabalho voluntário. E o passe é a primeira tarefa. O doutor Erma nos diz que o passe é o primeiro exercício de amor para todos os médiums. Então, esse médium, ele pode ser um médium corporação, psicofonia, vidente, ele pode ter a mediunidade que tiver. Mas aqui na nossa casa, a orientação espiritual é que ele comece e continue pelo passe. E é muito interessante, Carlinhos, como você está falando, que é a gente ficar muito confortável dando passe, não é? É o que eu estava. Eu estava confortável mesmo e estava me sentindo bem. Até porque eu tinha fluido, eu queria liberar o fluido. Então, era a maneira que eu tinha até para poder exercer essa liberação de fluido também. Então, eu estava ali no trabalho do passe e tudo mais. Mas aquele negócio, na cabeça sempre fica aquela... A consciência fica acusando, né? E aí um dia, eu tinha ido num casamento, eu estava noivo da minha esposa, a gente ia numa festa de casamento, e estava muito tarde, a minha sogra, dorme aí e tal. Aí dormi lá na casa delas. E aí, quando foi, de sábado para domingo, quando foi no domingo que eu acordei, quando eu fui me levantar, eu tinha dormido no chão do quarto, aí quando eu fui me levantar, eu caí. Aí eu não estava sentindo o meu pé. Meu pé estava paralisado, minha perna paralisou. Aí eu levei um tombo, aí Cláudia acordou, aí depois meu cunhado acordou, a minha cunhada também acordou a casa toda. O que foi que foi? Meu pé, meu pé, não estou sentindo meu pé. Meu pé está paralisado, não estou conseguindo mexer, não estou conseguindo andar direito. Aí me colocam no carro, aí me levaram para uma clínica, onde eu tinha um convênio com o plano, lá em Jacarepaguá. Aí fui lá e batei o raio-x, viu? Não sei o quê. O médico examinou e falou, olha, hoje a pessoa que não está aqui para um exame mais apurado não está, o senhor volta aqui na segunda-feira para fazer uma eletroneuromiografia. A gente precisa disso. É, não, você tem que voltar aqui para descobrir a causa disso aí. Nisso, quando eu estou assim, aquela voz dentro da minha cabeça, não é nada disso que eles estão pensando. Aí ele falou, você, no fundo, no fundo, você sabe o que é, mas veio aquilo muito forte na minha cabeça, assim. Aí eu voltei para casa e eu pensei, caramba. Falei, aí, e aquilo, aquela intuição forte, procuro o altivo para conversar. Quem é o altivo, hein? Eu estou falando que é o altivo, porque para a gente aqui no Leão Deni, a gente é muito íntima, né? Então, o altivo é o nosso altivo, né? Mas os ouvintes que estão e nos acompanhando, inclusive, através da internet, né, não sabem quem é o altivo. O altivo é o... Hoje a gente está no plano espiritual, né? Mas é o fundador daqui da casa, né? Foi ele que fundou o Centro Espírita Leão Deni. É esse espírito amigo, esse irmão, é que nos orientou e nos orienta até hoje, tá? Continua, né, nos trabalhos da casa, claro que no mundo invisível. Então, ele, nas quartas e aos sábados, além dos trabalhos que ele exercia, ao final da reunião, ele fazia o atendimento fraterno. E aí, eu assisti à reunião no sábado, esperei passar a semana. Aí, quando foi no sábado à noite, eu assisti à reunião, aí, ao final da reunião, fui para o atendimento fraterno com ele. Aí, quando eu me aproximei dele, é, era muito interessante. Ele, com óculos, usava óculos, botava óculos assim, né? Aí, ele olhou assim para mim. Por cima dos óculos, né? Por cima dos óculos, ele, quem te trouxe aqui, meu filho? Aí, eu falei, não, altivo, é que aconteceu umas coisas comigo, que eu fui no médico, aí, ele botou assim, na hora, a mão pesada assim no meu ombro. Você sabe que é, né? Aí, eu, é, mas, ele, sexta-feira não dá para mim. Ele falou, meu filho, você precisa vir às sextas-feiras, que era para o trabalho da desobsessão. Aí, eu falei, mas, altivo, olha só, eu não consigo chegar aqui sexta-feira cedo, porque eu saí seis e meia, eu saí seis e meia do trabalho na Praça da Bandeira. Eu saí seis e meia. E o senhor começa uma aula, um estudo preparatório, porque antes do médico ingressar no trabalho mediúnico, ele tem uma preparação durante um certo período, passa alguns meses, passava, na época, alguns meses, um estudo, depois ia para um treinamento, para depois ir para a sala do trabalho mediúnico. Hoje em dia, a gente tem curso na casa, para preparar o médico, para tudo isso. Mas, na época, também, o curso era dado pelo próprio altivo. Aí, eu falei assim, mas, altivo, olha só, eu não consigo chegar aqui seis e meia, porque seis e meia, eu estou saindo do trabalho, na Praça da Bandeira. Aí, ele falou assim para mim, você vai conseguir, você vai conseguir. E falou assim, e você não vai, você não precisa passar pelo, pelo cursinho lá comigo, não. Você procura direto a Yara Cordeiro. Aí, escreveu no papel, falou, entregue isso para a Yara e procura. Ela fala que eu falei para você procurar, que você vai direto para o treinamento. Aí, eu falei, meu Deus do céu, mas, como é que eu vou sair cedo do trabalho? E o treinamento também era seis e meia. Como é que eu vou sair cedo do trabalho? O meu patrão, é difícil, ele não deixa sair cedo. Você vai conseguir. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Aí, eu falei aí com a Yara, Yara, ó, aqui, Yara, o Paulo Tiova aqui me pediu para te mostrar esse papel aqui, para eu te procurar, só que eu estou receoso, porque eu não sei como é que eu vou conseguir chegar cedo aqui. Ela, tá, tudo bem. Você vem sexta-feira que vem, você chega aqui e me procura. Conclusão, na segunda-feira, eu fui conversar com o meu ex-patrão, na época, né, que era patrão, que eu precisava sair cedo, ele falou, que eu tenho que fazer um curso em Bento Ribeiro. Eu não precisei nem me estender muito. Ele, ah, tá, pode ir, pode ir, pode ir que eu te libero. Assim. Aí, eu pensei, meu Deus, doutor Erma, como é que o senhor faz? O homem, ele é difícil, ele não me questionou nada e me liberou assim. E assim foi. Eu fiquei algumas semanas, depois coincidiu com o período que eu tive que tirar férias, que foi o período que eu casei. Então, assim, calhou tudo muito certinho, né, com a liberação mais cedo do trabalho e depois, os meses que eu fiquei de férias, aí já fui direto para o treinamento, né, e aí, depois, um período, aí eu fui para a sala do trabalho mediúnico. Eu digo, hoje em dia, eu estava com isso até com a culpa ali fora brincando, que eu fui pego, literalmente, pelo pé. Pois é, não é? E aí, a gente tem, assim, na nossa casa, num dos encontros de mediunidade, porque a gente sabe que lá no movimento espírita, infelizmente, uma movimentação muito séria em relação a André Luiz, que algumas pessoas acham que é revelação através de um médium só, mas é que na nossa casa, a gente teve uma comunicação no encontro de mediunidade em que o espírito Inácio Bittencourt, ele falava, né, sobre a mediunidade e o planejamento reencarnatório. E aí, eu queria, Carlinhos, que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Então, pelo seu relato, a gente pode entender ou afirmar que a mediunidade faz parte do planejamento reencarnatório da criatura? Com certeza, isso aí a gente não tem nem o que duvidar. Eu digo hoje que a gente tem assim provas que a gente não tem o que contestar, né, da bênção da mediunidade, do amparo espiritual que a gente tem aqui nessa casa, né, já passei por períodos assim, muito difíceis mesmo na minha vida, né, na minha vida particular, questões de trabalho e tudo mais, né, situações muito complicadas de emprego, né, e aí, eu falo, se não fosse o apoio da casa espírita, se não fosse o trabalho mediúnico, se não fosse os estudos que a gente tem aqui, eu falo, gente, certamente eu teria estado assim, numa depressão profunda, sabe, e eu falo, eu tenho muita gratidão pelo nosso irmão Paulo Cordeiro, que ele tem uma máxima que ele dizia assim, quando eu estou bem, eu venho ao centro, quando eu não estou, né, eu não falto, e é verdade, já teve dia de eu chegar aqui, numa sexta-feira, chorando, chorando, porque eu estava emocionalmente abalado, situações muito complicadas tinham acontecido comigo, aí um irmão me abraçou, assim, falou, vai para a sala, vai para o trabalho, mas não estou em coisa, vai para a sala, isso vai passar, então eu digo assim, a gente tem uma, sabe, uma assistência espiritual tão maravilhosa nessa casa, né, por conta desse, de tudo isso que vem, vem acontecendo esses anos todos, né, em função dos estudos que a casa nos dá, né, o amparo que a gente recebe, e a gente vai passando pelas lutas, pelas, porque a gente tem que passar mesmo, né, pelas lutas, a gente tem que passar pelas provas, e essa certeza do amparo, e outra coisa, eu falo, gente, aconteça o que acontecer, vai estar chovendo canivete, o mundo está desabando, mas eu preciso estar na casa espírita, porque eu sei que aqui, eu respiro um ar melhor, sabe, eu tomo um oxigênio, eu tomo um fôlego, para poder lidar com as situações, que eu vou ter que lidar mesmo, não adianta. E aí a gente vai vendo, né, Carlinhos, quando você fala da mediunidade, está dentro do planejamento, é reencarnatório, que vamos lá, você tem um trabalho, né, e com certeza, atividade mediúnica, atividade voluntária, nenhum médium, né, e a gente está aqui gravando, estamos até diante do nosso presidente, né, aqui da casa, da Suélio, né, nenhum médium é remunerado, para fazer nada, não, nem só a tarefa mediúnica, como o trabalho dele voluntário, uma tarefa voluntária. E aí, muita gente fala assim, mas como é que eu posso, dar conta de mediunidade, se eu tenho família, para a gente se sustentar, se eu tenho casa, para cuidar, tudo isso. E quando as pessoas falam assim, é como se a gente, que está dentro do trabalho, não tivesse nada dessas coisas, a gente não passasse por isso, e a gente tem. E eu achei muito bom, Carlinhos, quando você falou, até em dificuldade de emprego, porque é uma verdade, que a gente já tem vergonha de falar, mas às vezes o médium, ele tem que pagar uma conta, o médium tem a questão do transporte, ele tem um filho doente, ou um parente enfermo, que ele tem que dar uma ajudada, para comprar um remédio, tudo isso. Então, muitas vezes, para estar no centro espírita, ele vai ter que fazer um esforço, até financeiro, para estar ali, né. E aí, quando você vem falando, da questão do planejamento reencarnatório, daquilo que às vezes eu não faço, eu não faço, eu posso adiar, o quanto eu quiser adiar, mas na minha cabeça está, que eu tenho aquele compromisso. Então, a gente começa, a perceber, que a mediunidade, ela faz parte, do processo encarnatório, da criatura. E aí, tem uma coisa interessante, em princípio, você não podia vir, porque o chefe era, né, o chefe ficava ali, quer dizer, não era rigoroso, era um chefe, que eu cumpria com o seu dever, né, e você sabia, que não seria possível, aquilo, né. E aí, a gente às vezes, começa a antecipar, aquilo que a misericórdia divina, pode fazer, por a gente, né, porque na sua cabeça, naquele momento, seria impossível, estar no Leão Deni, sexta-feira, às seis e meia, né, mas olha, a antevisão, do plano espiritual, e você acabou conseguindo, que aparentemente, seria uma coisa assim, é como se fosse um passe de mágica, né, mas na verdade, é o que? É o atendimento, a um planejamento espiritual, então, quando as coisas estão planejadas, na vida espiritual, e é para o bem do espírito, vale a pena investir, não é, Carlinhos? Com certeza, vale, tem até aquela passagem do Evangelho, que fala, ajuda-te que o céu te ajudará, isso é uma realidade, verdade, porque, estou lembrando aqui, mais uma vez, doutor Ermo, é, tenho uma gratidão muito grande por ele, também momentos assim, e Deus provê, os espíritos, a espiritualidade, ela ajuda muito a gente, é, uma vez também, numa situação, de trabalho, em que eu teria que abrir mão, de muitos, dos compromissos da casa espírita, né, então, aí, dos compromissos que a gente tem na casa espírita, e aí, uma vez, eu não ia poder vir aos sábados, para o centro, na verdade, eu até poderia vir, em um horário mais tarde, em função do próprio trabalho material, né, e aí, eu fui, conversar uma vez com o doutor Ermo, aí, eu falei, doutor Ermo, como é que eu vou fazer, eu não vou poder vir, para o trabalho aos sábados, e, é, e, sabe como é que é, não, vou ter que ir trabalhar, aí, ele virou-se para mim, falou, filho, seja determinado, aquilo ficou na minha cabeça, aí, eu fui conversar com o meu ex-patrão, que era de pessoa difícil, aí, eu falei, ele falou, não, porque a gente vai ter que fazer isso, nos sábados, não sei o que, eu falei, mas não vai dar certo, mas porque não, olha só, vamos fazer o seguinte, o senhor pode me pagar quanto for, eu não virei, eu não quero vir, já tenho outros compromissos, muito importante, não vou abrir mão desse compromisso, e eu, evoquei mentalmente, a figura do doutor Ermo, e, pensando, ele seja determinado, aí, ele ainda falou assim, tudo bem, você não quer vir, você vem, mas o negócio vai andar assim mesmo, aí, um outro colega foi e tal, conclusão, isso foram, quatro semanas, na verdade, eu cheguei aí, uma semana só, eu falei, vai ser uma única vez, e não vou mais, e foram as outras três semanas, eu sei que, ao final das contas, materialmente falando, ele teria um prejuízo financeiro, porque ele estava pagando, para abrir naquele dia, para trabalhar naquele dia, ele chegou à conclusão, é, não vamos, esquece esse negócio de sábado, porque não vai dar certo mesmo, então, assim, tem situações, e fora outras coisas, que às vezes acontecem, que às vezes pode até aparentemente surgir, uma oportunidade, que pode ser monetariamente rentável, mas aquilo ali, vai meio que desandar, vai atrapalhar o nosso planejamento reencarnatório, nesse campo, é, então, a gente vai ter que fazer as nossas escolhas, é, e na grande maioria das vezes, a gente é, a gente é tocado, né, de alguma forma, os espíritos vão mostrar para a gente o caminho, que tem que ser, e quando a gente tem compromisso, aquilo, a mensagem vem, a resposta vem, quer seja de maneira direta, ou pela psicografia, ou pela psicofonia de um espírito, ou pelo livro que a gente lê, ou algum médium chega e manda um recado, né, e a gente entende aquilo ali, mas assim, quando a gente tem compromisso, não tem como a gente fugir. e até pelos próprios fatos, não é, Carlinha, que a gente já vem ficar muito desatento, e a gente também não confia no amor desses amigos espirituais, né, porque é um amor que nos envolve, que nos agasalha, que nos ajuda, e a gente não confia nisso, e aí, eu acho que a gente pode ficar, assim, gravado do caso isso, né, primeiro, a gente tem um compromisso mediúnico, que a gente às vezes procura substituir por outras coisas, aí eu trabalho na ciência social, ou eu trabalho na evangelização, na divulgação, eu estou trabalhando no bem, é inegável, mas é como se eu tivesse, por exemplo, que aprender piano, aí eu falo assim, não, mas em vez do piano, eu vou digitar cartas, né, ou eu vou fazer alguma atividade manual, tudo, vou fazer massa de pizza, observa só, de qualquer jeito, eu estou usando meus dedos, mas eu não estou usando os dedos, para a atividade, a questão determinada, que é fazer, que é tocar o piano, e a gente, muitas vezes, no movimento espírita, tem essa questão, não, não trabalho na mediunidade, não, mas eu divulgo doutrina, eu faço isso, aquilo, aquilo, outro, não quer dizer, gente, que esse trabalho que está sendo feito, seja invalidado, de jeito nenhum, é uma tarefa do bem, mas a gente, muitas vezes, perde o foco, a gente perde o foco, e a gente observa o seguinte, você traz o seu exemplo, Carlinhos, pessoalmente, a gente é amigo, a gente sabe um tanto da vida, um dos outros, e eu posso falar na minha vida também, porque tem momentos, que quando a questão material aperta, não é algo que a gente leva, de qualquer jeito, que as pessoas, não, mas fulano leva, numa boa, não leva não, quando uma questão financeira, uma questão de trabalho, e não é que atinge só você, atinge seus familiares, não é, é uma coisa que você fica, é uma dor, tanto que a gente está entrevistando aqui, e em muitos momentos, você se emocionou, eu me emocionei também, porque é uma dor legítima, não é uma brincadeirinha, mas aí, a gente está trazendo, por quê? porque quando a gente opta, por aquilo que está no planejamento, parece que os caminhos, como o pessoal fala, os caminhos se abrem, não é isso? E aí, e aí os caminhos se abrem, a gente fica rico, não é, Carlinhos? Muito pelo contrário, tem que trabalhar mais, porque não tem facilidade, não tem facilidade não, mas assim, aquilo que é necessário, Deus vai prover, aquilo ali, o necessário não vai faltar, a gente não vai ter aquelas facilidades, não vai ter, ah, eu queria ter a vida assim, 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 não vai, aí eu vou ter que optar, a doutrina, é o trabalho mediúnico, ou eu vou dar uma atenção, ao foco da vida material, mesmo a questão, ou do bem-estar, nada impede da gente buscar isso, mas a gente não pode se distanciar, daquilo que você falou, daquilo que está planejado, se existe um planejamento reencarnatório, a gente vai procurar, se esforçar para se manter naquele caminho ali, para que, pelo menos, cumpra, boa parte daquele planejamento, porque, e a gente é colocado em prova, a gente sabe disso, tem hora que aparecem coisas, para a gente, que é para tirar a gente do foco, do planejamento, mas aí, você falou uma coisa, que eu acho muito interessante, a gente não vai ter facilidade, mas vai ter equilíbrio, vai ter equilíbrio, muitas vezes, até uma lucidez maior, para administrar, não só as coisas, mas também o nosso tempo, não é, Carlinhos? Eu já passei, a Deusa sabe da história, eu passei por uma situação profissional, em que, eu tive que tomar uma decisão, a empresa que eu trabalhava, entrou em falência, e eu fiquei muito assim, eu fiquei muito sentido, porque eu não teria como, como é que vai ser, e agora, onde é que vai, como é que vai ser da minha vida, e tal, e a pessoa, não tinha nem como nos pagar, e aquele negócio, e bota na justiça, e não sei o que, e vai, eu não sei nem se dá para falar isso aqui, né, quando eu soube, né, que o ex-patrão, ele até cometeu suicídio, pela vergonha que ele tinha, né, de não conseguir, ter conseguido levar aquilo adiante, né, de não conseguir pagar a gente, gente, eu tive que, assim, esquecer a visão humana, isso, é, abrir mão, né, assinar papéis, como se, que para a lei humana, como se eu tivesse recebido tudo direitinho, ali, né, mas o que me vem, gente, é uma, é a vida, de uma pessoa, de um espírito, e de outras vidas, que estão ali em conjunto, a repercussão espiritual, que isso vai dar, a doutrina espírita, me deu essa paz, mesmo sabendo, caramba, eu vou ficar sem dinheiro, como é que vai ser, mas depois, apareceu, uma pessoa, que era parceira, né, que foi ajudando, que deu oportunidade para a gente, e as coisas foram se ajustando, depois o patrão foi, devagarinho, pagando, está pagando, até hoje, de pouquinho, em pouquinho, então assim, tudo ficou bem, né, ficamos bem, graças a Deus, não precisou levar, para as vias de fato, uma coisa que foi feita, entre cavaleiros, né, e as coisas estão se ajustando. Então, meus amigos, a gente, nesse programa, nesse dia de hoje, que fica guardado, que fica guardado isso para a gente, né, Jesus falou assim, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão dadas por acréscimo, a gente, às vezes, acha, que buscar o reino de Deus, é só estar na casa espírita, é só a questão exterior, não, essa busca do reino de Deus é a coerência, a coerência com o nosso projeto reencarnatório, a coerência com a disciplina que a doutrina espírita vai colocando na nossa vida, né, e a coerência na hora que eu tiver que optar, e a mediunidade é esse instrumento perfeito, como você bem falou aqui nesse finalzinho de entrevista, Carlinhos, a gente está, graças àquilo que a gente vê na reunião mediúnica, aprendendo a fazer opções de acordo com os padrões de Jesus, é o que está no Evangelho, o ponto de vista da vida material, vai sendo substituído cada vez mais, do ponto de vista como espírito imortais, que todos nós somos, então, que nesse dia, todos nós possamos pensar nisso, como é que eu estou usando a minha mediunidade, e se eu uso a mediunidade de alguém, como é que eu estou usando os recursos que eu recebo através desse companheiro, para mudar a minha vida, que seja de luz e paz, o dia de todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa Conversando sobre a mediunidade.